Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Sanzu Belito Atolio Jirak vai organizar seminários com a base de tasa de tabaco do Timor-Leste Saudável e o hotel JLV na quarta semana. Sanzu Belito Atolio Jirak vai organizar seminários com a base de tasa de tabaco do Timor-Leste Saudável. Atolio Jirak vai organizar seminários com a base de tasa de tabaco do Timor-Leste Saudável e o hotel Jirak vai organizar seminários com a base de tasa de tabaco do Timor-Leste Saudável. Diretor Jeral Alfandega J. Antonio Hateten presidia a força lei tributaria para o controle dasa tabacunian de Timor-Leste. Diretor Jeral Alfandega J. Antonio Hateten presidia a força lei tributaria. Diretor Jeral Alfandega J. Antonio Hateten presidia a força de taxa seletiva de consumo. Diretor Jeral Alfandega J. Antonio Hateten presidia a força lei tributaria a força lei tributaria para o controle dasa tabacunian de lei nerasik seiloriba Parlamento Nasional para o controle dasa tabacunian de aplica. Abraão Ngembral, Dilma Sujeti, Jemen.